E olha, depois da prisão na nossa região de 14 advogados acusados de envolvimento com uma facção criminosa, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, vai apurar a conduta desses profissionais. Já o sindicato dos agentes está preocupado com a segurança. Uma carta interceptada em Presidente Wenceslau há um ano e meio deu início a toda essa operação. A Penitenciária 2 de Presidente Wenceslau é taxada de segurança máxima. Lá estão as principais lideranças de uma facção criminosa, que atua dentro e fora dos presídios paulistas. Foi no interior da P2 que os agentes encontraram o que chamam de pombo, uma carta que não chegou ao destino. A correspondência do crime citava um advogado, que estaria a serviço da facção. Foi através da carta que o Ministério Público iniciou as investigações. De maio do ano passado até agora, escutas telefônicas autorizadas pela Justiça e monitoramento dos envolvidos levaram à prisão. Mais de 30 pessoas, a maioria delas são advogados. Do total de prisões, 14 foram efetuadas no Oeste e também no Noroeste Paulista. Sete na região de Aracatuba e outras sete aqui em Presidente Prudente. Como todos os envolvidos são advogados, a OAB já começou a apurar a conduta desses profissionais. Segundo o presidente da OAB, ainda é cedo para falar em punições. Toda essa perspectiva futura vai depender das informações que forem trazidas e que nós ainda não temos essas informações. Ainda é um momento muito prematuro para qualquer análise, para qualquer avaliação. A OAB, então, nesse momento, está em compasso de espera, aguardando essas informações, mas muito atenta e vinculada a tudo que está acontecendo, acompanhando para e passo essa persecução penal e as condutas que foram praticadas pelos profissionais. A precaução daqui para frente será com os profissionais que vão defender os indiciados na Justiça. Há também uma preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil com relação às prerrogativas dos profissionais, dos colegas advogados, que vão defender esses profissionais também e que devem ter acesso aos autos e a todas as informações dessas investigações para que possam defender e fazer a defesa técnica a contento. Entre as funções que os advogados exerciam para a facção estariam também a elaboração de dossiês sobre a vida de agentes penitenciários e das famílias deles. O sindicato mostrou preocupação e pediu reforço na segurança para esses servidores. Eles têm acesso a algumas informações que não deveriam ter, restritas a nosso respeito, ou tem como investigar esse tipo de situação. Então, nos preocupa sim, porque não deveriam estar aí para isso, né? E isso aí acontece. Então, preocupa sim e fica muito mais complicado para que a gente tome, nós, com menos providências, para nos protegermos. Hoje, a Polícia Civil de Presidente Wenceslau informou que todos os homens presos na Operação Etos foram levados para a Presidente Wenceslau e as mulheres para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista. Dos 41 mandados de prisão, 43 foram cumpridos e 7 pessoas continuam foragidas. De 51, 43, melhor dizendo. O período de prisão temporária é de 5 dias, mas pode ser prorrogado pela Justiça por mais 5 e depois pode ser convertida em prisão preventiva por tempo indeterminado.